Fique as motos da Indonésia, né? Da Tailândia. Que legal, cara! Muito bom, né? Bora lá! Matar a curiosidade de vocês aí, né? Muito bom! Eu sempre vejo minha moto na exposição aí, a Biscate Ruiva. E fica doido quando olha aqui na parte de cima dela e vê um negócio cromado aqui. Que diacho é isso, mano? O que esse cara aprontou, cara? Ô, de menor, pra que serve esse bagulho, mano? É, fi, os caras ficam doidos. Eu ia falar, caralho, mano, essa moto tem o que no motor pra ter esse tipo de acessório? É outro bagulho que a gente inventou aí, né? Muito bom, né? Tinha o corte aqui que a gente tinha feito uma cornetinha, um projetinho aí que a gente vai postar também o vídeo. Que não deu muito bom, né? Aí, pra não ficar o furo, o recorte na tampa, a gente colocou esse botão aí. Que também não é à toa. Já ouviram falar de afogador? Pra carro álcool, quando o carro tá frio, o cara vai lá e puxa o afogador. Aí o carro fica meio acelerado, depois que esquenta, você vai lá e abaixa. É a mesma coisa, galera. Só que aqui, é... É o sensor, né? Regulador de marcha lenta, né? Pela moto ser injetada, ela tem o sensor de marcha lenta automático, né? A própria injeção regula aí a lenta da moto, né? Pra ela ficar lisa, vamos dizer assim. Se a moto tá fria, ela acelera. Se a moto tá quente, ela desacelera. Pra ficar sempre certinho. Tiramos o sensor de marcha lenta automático e fizemos o manual. Vou mostrar pra vocês aí. Vamos fazer a primeira partida da moto aí agora. Pra vocês verem como é que funciona. Primeira partida do dia, hein? Meu Deus do céu. Peguei essa moto com 5.000 km, olha como é que tá agora. Você tá doido? Alquinho que fala. Será que pega na partida? Vamos ver. Chama! Primeira do dia, filho. Será que o bagulho tá acertadinho? Tá não, né? Aí beleza. Deixa a moto assim na partida calminha aí. Pra pelo menos, como é a primeira partida do dia, o óleo subir, né? A bomba jogar o óleo aí pros anéis, pro pistão, pra parte de cima do motor no geral. Porque a partida fria, ele tá tudo no kart, né? Tudo lá embaixo. Dá um tempinho aí de coisa de dois minutinhos, né? Pode ver que tá frio, ó. O hallmeter aqui tá até marcando excesso aí, ó. Tá no excesso porque ela tá fria. Aí o sistema de injeção joga excesso, né? Até ele esquentar. Esquentou, ó. Pode ver que ele já tá querendo dar uma trepidadinha aqui. Ele vai descer, ó. Na marcha lenta, ele fica no... Na falta, né? Aí só fica no ideal quando você tá acelerando. É, eu acho que já deu pra dar umas mexida no óleo aí, né? Eu ia falar esquentada. Aí, se você quiser fazer o papel de afogador igual dos carros, dá pra fazer por aqui, ó. Lógico que não muito, né? Senão você vai explodir o motor de sua moto. Aí deixa a moto esquentar. Ela mesmo vai baixar o giro. Viu aí? A moto tá quente. Aí é onde começa a oscilação, né? Onde a injeção tenta controlar esse excesso que tá entrando. Ó. Tá vendo como é que ele fica aqui, ó? Bobinho. Porque já não tá mais com excesso. Aí você vem aqui, ó. Abre mais um pouquinho. Aí é onde a mágica acontece. Chama. Ó. Vai, filho. Fica as motos da Indonésia, né? Da Tailândia. Que legal, cara. Muito bom, né? Que melodia, papai. É muita melodia. O papacapim do meu sonho. Ó. Aí quando eu não quiser mais, vem aqui, ó. Pronto. Eis aí uma moto com a lenta original. Lenta brasileira. E quando eu quiser, vem aqui de novo e tome. Chama. Ó o bagulho ainda tá soprando lá. Não se assustem não, tá? Tivemos que desmontar ela de novo aí pra fazer uma manutenção. Mas vai ter vídeo no canal. E vamos ao que interessa, né? Bora pra parte mais burocrática aqui. Aproveitar que tivemos que desmontar mesmo. Mostrar pra vocês aí como é que é o funcionamento, né? Todo mundo tá vendo como é que funciona, tudo certinho. Agora quer ver como é que instala. Como que faz ficar desse jeito. Olha aí, ó. Nada mais, nada menos que um registro, né? Uma torneira. Não sei se vai dar pra ver aqui a borboleta dentro. Não vai dar pra ver. Mas ela abre e fecha aqui a entrada de ar, né? E aí controla aqui, ó. Por esse extensor que vai no TBI da bis lá. Aí o que que acontece? A minha bis, ela tá preparada, né? Pra quem não sabe. É a vá. E aí a gente tá usando o TBI de 150 lá. Esse aqui é o TBI original dela, né? Eu não sei onde que é o sensor de marcha lenta aqui. Se eu não me engano é pra ser essa parte aqui de cima. Mas eu não consegui desmontar pra tá mostrando pra vocês aí. Ele tem um pino aqui, ó. Sei lá, mano. Não é chave Phillips comum que desmonta isso. Enfim. A gente acabou fazendo lá, né? Faz de conta que é aqui mesmo o sensor de marcha lenta. Então ele retira. E no lugar dele coloca um torneirão, entendeu? Porque o sensor de marcha lenta, né? Por ele ser elétrico, automático. Tem as fiação, o plugzinho certinho aí. Ele mesmo vai fazer a regulagem, como eu disse aí pra vocês. Minha neném tá sem motor de novo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. TBI de 150, certo? E aí, ó. Onde que tá aqui o segredinho aqui, ó. Tá vendo? Um torneirão igual aquele que tá na carenagem. Eu só alonguei pra lá, né? Tô usando dois torneirão, mas se quiser usar só aqui também dá. Só fica difícil acesso, conforme eu disse. E aí ele tá ali, ó. Fixado. E vedado com silicone aí certinho, bonitinho. Pra não dar vazamento. No lugar do sensor de marcha lenta. Basicamente é isso. Aí tem a torneirinha aí, eu deixo ela toda aberta. E controlo pela outra torneira que tá na carenagem lá, né? Muito bom. O bom que é aqui, cara. Ficou de fácil acesso, né? Porque na CG, como o caburador, a injeção... Você tá aqui, faz de conta que você tá montado na moto. Ele fica praticamente aqui debaixo do banco. Então fica fácil pro cara mexer. Agora na bis, cara, o negócio é meio complicado aí, né? Uma moto cheia de plástico. Meu Deus do céu. Aí aqui, ó. Tá vendo? A injeção dela fica aqui na parte de baixo. O torneirão fica aqui atrás, cara. Pra você mexer, você teria que tá andando sem a caixa de filtro. Mas aí como eu não ando sem a caixa de filtro. E mesmo assim, se for sem a caixa de filtro, você corre risco de meter a mão aqui. E acabar queimando a mão no motor quente. Né? Ficou um negocinho discreto aí, gente. Desmontou e fez esse deslocamento pra lá, conforme vocês viram. Olha se fosse por aqui. Seria impossível ver. Mano, não dá pra ver. A adaptação. O bagulho ficou bem suave. Você até consegue ver aqui, ó. Mas bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Né? Os rebites bem lá atrás. Não sei se vai dar pra ver, não. Ó, tentei chamar no zoom um pouquinho aqui, ó. Bem no cantinho ali, ó, rebite, ó. Ó o menino ali aparecendo. Que é daqui, ó. Entendeu? Bala. Aí a única coisa, pra quem for fazer aí, é que quando você deixar a lenta oscilando, né? Queira ou não, você tá deixando a moto meio acelerada, né? E pela BIC, embreagem semi-automática, se você engatar, com a lenta oscilando, a moto vai querer ficar andando, entendeu? A roda tá ajudando aqui, ó. Então, fica ruim de você deixar a marcha engatada, né? Por exemplo, num semáforo aí. Você tem que ficar desengatando a moto. Então, pra não ficar fazendo isso, eu pego e volto aqui, ó. Voltou aqui, beleza. E outra coisa, não daria pra deixar fixo também. Por isso que eu deixei a torneira aqui pra cima, né? Alonguei pra cá. Porque se você deixar ele aberto e a moto esfriar, você vai ligar a moto. E aqui, como vai tá no máximo, ela vai fazer aquilo que aconteceu aí na partida frio, né? Vai subir muito o giro. Só que vai subir a ponta de querer cortar de giro, entendeu? Então, você vai ficar louco. Vai falar, meu Deus do céu, minha moto vai explodir. Mais um acessóriozinho aí, né? Um acabamento aí, né? Que o nosso parceiro aí, Paulo, da Uzimac JM, fez pra gente, né? Essa chapinha aqui. Aí fez essas furações, né? Pra poder fazer o rebitamento. Mano, ficou muito top. A fixação do torneirão aqui na parte de trás, o parafuso aí. Aí a gente pegou e fez em casa a mesma parte do polimento. Ficou mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas tá bom. O bagulho ficou top. O Instagram dele vai estar marcado na descrição do vídeo. Se alguém quiser, isso aqui também, dá um salve pra gente aí, que a gente pode estar vendo aí o que dá pra fazer. Se for igual o da Bisa aqui, dá pra gente copiar. Agora se for de outra moto, vocês vão ter que levar até ele pra fazer, tirar a medição aí, né? Muito bom, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.